Música Olá, o portal Multiplix abre esse espaço para as entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. As respostas para as oito perguntas sobre economia, esporte, assistência social, educação, meio ambiente e mobilidade urbana, saúde, turismo e cultura terão um tempo cronometrado de dois minutos, de forma que todos tenham chances iguais de expor as suas propostas e planos de governo e te ajudem a escolher o melhor representante para os próximos quatro anos à frente da cidade. Todas as perguntas foram elaboradas com base em entrevistas com representantes dos conselhos municipais e especialistas das áreas. Os protocolos de segurança adotados por este veículo de comunicação para a entrevista são baseados nas normas técnicas de vigilância em saúde. Todas as regras foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Eu converso agora com Anderson Nogueira, 39 anos, formado como professor pelo Instituto de Educação de Nova Friburgo, IENFI, graduado em jornalismo pela Universidade Cândido Mendes. Há cerca de 20 anos, atua como radialista, colunista e apresentador de televisão. Ingressou na vida pública em 2012, quando se elegeu vereador em Nova Friburgo e dois anos mais tarde foi eleito deputado estadual, cumprindo o mandato até 2018. É candidato do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Anderson, obrigada pela presença. Obrigado, Bárbara. Parabéns aqui ao Portal Multiplix pelo trabalho que vem desenvolvendo e por esse espaço tão importante. Ok, vamos às perguntas. Nosso primeiro tema é economia. O que o candidato pretende fazer para fomentar a economia local e resolver a queda de arrecadação no município durante a pandemia? Esse é um aspecto fundamental, porque eu costumo dizer que a verdadeira cidadania vem através do emprego. E nós temos hoje muitas pessoas na informalidade, essas pessoas também têm que ser vistas. Nova Friburgo, Bárbara, é um dos últimos colocados no estado do Rio de Janeiro em média de renda salarial. O que demonstra também a grande desigualdade que existe, mas também demonstra o empobrecimento do município nos últimos anos. fortalecer a nossa indústria, principalmente naquilo que já existe, o setor metal mecânico e de confecções. Quando fui deputado estadual, fui autor e grande articulador da aprovação da lei da moda, que concede benefícios fiscais para que a moda íntima friburguense possa concorrer contra o produto chinês e até os produtos de outros estados. Fortalecer esses dois setores que existem, mas também agregar valor à produção agrícola. O Friburgo, por exemplo, não tem indústrias que possam processar esses alimentos e fazer com que eles tenham mais valor agregado. E, além disso, nós vamos criar áreas de desenvolvimento econômico sustentável, respeitando a particularidade de cada local. Por exemplo, o Lumiar e São Pedro da Serra, além da agricultura, são fortes no turismo, que a gente possa ampliar essa força turística. Amparo tem todas as condições de desenvolver o turismo rural sustentável e respeitar cada área exatamente com o desenvolvimento econômico social que elas necessitam. Para além disso, teremos o microcrédito orientado. A prefeitura vai emprestar até 3 mil reais para pagar com juros baixíssimos ao longo de meses, mas mais importante do que conceder esse empréstimo é fazer a consultoria para que essas pessoas possam ser empreendedores de sucesso e obtenham exatamente aquilo que a cidade precisa, que é o fortalecimento econômico. Esporte, agora. Como o candidato pretende investir e implementar políticas públicas de esporte, se Nova Friburgo não tem infraestrutura para manter os atletas na cidade? Bem, vocês sabem que eu sou apresentador de televisão, de rádio, TV e a minha carreira, muito dela, é dedicada ao esporte. Eu me lembro que há 10 anos, por exemplo, eu sempre recebia muitos projetos sociais, inclusive da própria prefeitura, seja com crianças e adolescentes ou com idosos. Nova Friburgo perdeu tudo isso ao longo dos últimos anos. Eu quero ver os nossos espaços esportivos, ginásios e quadras de novo, com aquela criançada tendo atividade, focada num projeto de vida através do esporte, saindo exatamente dos caminhos dos quais a gente não quer que elas entrem. Recuperar os projetos sociais é fundamental para o desenvolvimento de uma política pública voltada para o esporte. Nesse sentido, nós queremos fazer a avaliação psicomotora de todas as nossas crianças, levá-las para centros de triagem e aquelas que se destacam possam ir para centros de excelência. E não vamos inventar centros de excelência. Quando a gente fala de futebol, por exemplo, o centro de excelência já está montado, ao Friburguense, nós precisamos fabricar novos bidus, nós precisamos, nas artes marciais, fabricar novos Edisons Barbosas, novos Marlons Moraes, inclusive o Edson vem de projeto social. Então, nesse sentido, nós temos grandes potencialidades esportivas, aproveitar o esporte, inclusive, como atrativo turístico, mas, fundamentalmente, como grande expressão e propagação do nome de Nova Friburgo. Por isso, quero, junto com o Friburguense Atlético Clube, que é o maior propagador do nome de Nova Friburgo, para fora do nosso município, um projeto ousado, em que a Prefeitura seja parceira, para que o Friburguense possa ter ascensão a nível nacional e ter destaque e dar destaque ao nome de Nova Friburgo. Além, é claro, de auxiliar o clube na formação de novos atletas e com a inclusão social casada com isso. A assistência social, candidato. Segundo informações técnicas, 7 mil famílias estão na mancha escura de risco do INEA e são potenciais famílias desabrigadas, caso tenhamos algum incidente climático menor do que o que vivemos em 2011, por exemplo. Também é reincidente a questão dos moradores em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social alega que não há instrumento legal que possa tirá-los das ruas. Então, quais seriam as soluções para essas situações? A gente tem que ir para a assistência social saindo dessa lógica de assistir, mas não fazer com que essas pessoas possam sair da situação em que elas se encontram. Primeiramente, com relação aos moradores de rua, a gente tem que tratá-los como ser humano. Não importa se veio de outro município ou se é oriundo de Nova Friburgo. Mas é preciso ter a capacidade de tratar esse assunto que é complexo fazendo a divisão correta. Há moradores de rua por questões psiquiátricas, há outros por questão de alcoolismo, há outras por questão realmente do desemprego e da extrema pobreza. Cada caso tem que ser tratado com a individualidade que o ser humano merece. Fundamental que o município possa articular uma casa, uma república que possa receber esses moradores e dar os devidos encaminhamentos tratando-o como ser humano. Além disso, com relação à questão das áreas de risco, nós vamos criar a engenharia pública, onde as pessoas possam ter acesso a engenheiros de graça, em parceria com a universidade, para que possa legalizar o seu imóvel, para que possa ser orientado da melhor maneira possível, tudo gratuitamente, para que o município possa exatamente evitar que, posteriormente, temos um trabalho dificultoso com relação à defesa civil, à perda material e também à perda de vidas humanas. Vamos reformular também os CRAs, os Centros de Referência de Assistência Social, criando o novo CRAs do Terra Nova. Eu tenho grande preocupação com o Terra Nova. O Terra Nova colocou famílias com as suas histórias ali, não respeitou as suas identidades e não chega junto. Nós não temos ali uma clínica da família, construiremos. Nós não temos a presença da assistência social, por isso o Centro de Referência de Assistência Social. A CRESC tem que ser colocada no bairro, exatamente como o projeto inicial previa, mas não foi concluído. Educação. Segundo o Conselho Municipal de Educação, Nova Friburgo conseguiu implementar um sistema híbrido durante a pandemia, que garantiu acesso aos conteúdos formais de 62% dos alunos via plataforma digital e 38% através de apostilas e literatura específica. Como o candidato pretende minimizar esse ato entre o ensino e a tecnologia sem deixar de investir nas estruturas das escolas? A educação de Nova Friburgo vive uma crise sem precedentes. Esse retrato é bem claro quando você vê duas de suas principais escolas fechadas por problemas de defesa civil. Odete, Pena Muniz e o Maximiliano. Duas escolas fundamentais e quando você olha para o Rui Barbosa e para o Dermerval, o cenário não é muito diferente. Precisamos criar um programa de estrutura, de reparos para todas as escolas, as 121 unidades que o município tem. Agora, a gente tem um grande problema porque eu fiz formação de professores e a gente tem um problema da questão didática e da psicopedagogia. Nesse sentido, precisamos fazer um trabalho muito eficaz, especialmente na alfabetização, porque não tem volta quando a alfabetização é mal feita, assim como no nono ano do ensino fundamental, para que essas crianças possam seguir com qualidade as suas vidas escolares. Com relação à tecnologia, é alarmante. Nova Friburgo, por exemplo, tinha 590 e poucos computadores, apenas 370 em funcionamento. É preciso equipar essas escolas, é preciso fazer a inclusão digital, não apenas dos alunos, mas também dos profissionais de educação. E essa inclusão digital não pode ser apenas uma falácia de entregar smartphones ou tablets a essas crianças. É muito mais do que isso. Não adianta entregar um equipamento se você não tem acesso à internet. Fazer com que as escolas possam ser exatamente o grande centro para que essas crianças tenham acesso à internet, acesso à informação, assim como os profissionais de educação, e o equipamento vem depois. É preciso ter planejamento. E é isso que tem faltado ao nosso município nos últimos anos. Nova Friburgo tem ido para qualquer lugar, e qualquer lugar não pode mais continuar nos servindo. Nossa intenção é um projeto e um planejamento para fazer Nova Friburgo uma das melhores cidades do Brasil. Meio Ambiente e Mobilidade Urbana. Qual o projeto de cidade que o senhor pretende para Nova Friburgo, que congregue transporte público de qualidade, mobilidade urbana, sustentabilidade e preservação do patrimônio histórico? Nosso plano de governo trabalha exatamente em cima de quatro braços fundamentais, dos quais um deles é uma cidade ecologicamente correta. E a mobilidade urbana tem fundamental importância nisso. Quando eu fui vereador, eu consegui um recurso de um milhão de reais para que o município confeccionasse o seu plano de mobilidade urbana. A cidade não fez, perdeu o recurso, e como prefeito tem a certeza, será uma das primeiras atitudes do nosso governo. Por que não dá mais para ficar tomando decisão de supetão, trocando mão de via, fazendo obras que muitas das vezes não são necessárias e desperdiçam recurso público? O que vai nos orientar nessa transformação da qualidade de vida a partir do trânsito é um plano de curto, médio e longo prazo que vai determinar aquilo que tem que ser feito. Para além disso, vamos criar a Companhia de Engenharia de Trânsito, trazer não só modernidade, monitoramento, mas profissionalização do trânsito da nossa cidade, algo que não tem ocorrido nos últimos tempos. Com relação ao transporte público, eu sempre sou daquela máxima de que o transporte público será excelente quando a pessoa que tem condições de ter carro e bancar um carro passar a andar de transporte público. Por isso, a gente apresenta o Sistema Inteligente de Mobilidade, ou sim, uma verdadeira revolução no transporte público, garantindo através de tecnologia o acompanhamento em tempo real dos ônibus, onde ele está e se a pessoa pode ficar mais tempo ou não esperando por aquele ônibus ou se pode ter um outro a fazer. Mas mais do que isso, ônibus bairros para aumentar a circulação dos ônibus dentro dos bairros e as linhas alimentadoras que estarão exatamente no eixo central do município, aplicativo para táxi, entre outras ferramentas que precisam ser utilizadas para mudar e criar novos modais de transporte público. Próximo tema é saúde. O Hospital Municipal Raul Sertã e a UPA figuram como centro de todos os debates da saúde pública de Novo Friburgo, quando nós sabemos que há outros estágios que merecem atenção, como, por exemplo, a prevenção, que poderia mudar esse quadro e trazer resultados efetivos. Em que projeto de saúde o senhor acredita para o município? Com certeza eu não acredito no projeto que está aí nos últimos anos. Inclusive, promessas que vêm como se fossem salvação, mas de pessoas que passaram por lá e não o fizeram, e agora dizem que essas são as soluções. Não são. A solução para a saúde passa por uma série de fatores que perpassam muito mais do que essas ideias absurdas. Não precisa inventar a roda. A pessoa que cai na emergência do Hospital Raul Sertã, que é acolhimento, e hoje não tem. Por isso, tem que se criar um sistema de triagem eficiente em que a pessoa chegue ao Hospital Raul Sertã, seja imediatamente atendida, para que seja aferida a sua pressão, temperatura, para que possa ser cadastrado numa rede totalmente informatizada, informatizada e que acelere o seu atendimento no momento em que esse paciente estiver com o médico. Ser atendido no mínimo de tempo possível, isso será feito de forma imediata, assim que assumirmos no dia 1º de janeiro. Agora, paralelamente a isso, tem que ser feito um trabalho para que as pessoas não adoeçam. E por isso, nós vamos criar, além do reforço na saúde da família, a volta dos postinhos, a teleconsultoria, onde o médico da família terá uma rede de especialistas, como, por exemplo, cardiologistas, onde o paciente vai ao posto de saúde da família e já vai ter o atendimento remoto e orientado do cardiologista, não necessitando, tendo que marcar consulta, exame. Dali mesmo, ele já pode sair com o seu exame marcado. A unidade de cuidados intermediários. Uma verdadeira revolução, uma novidade no Brasil, que tem sido tocada pela UF e a gente vai trazer para Nova Friburgo, onde aquele doente crônico, onde o idoso terá um envelhecimento saudável com uma rede de médicos especialistas, fisioterapeutas e psicólogos. Além disso, o tratamento de câncer, através de parceria com unidade privada, não dá mais para esperar pelo governo do Estado. Vamos para o turismo. Friburgo se vende como uma cidade turística, mas quando o turista chega, não encontra um setor receptivo. Não há informação, sinalização, os circuitos foram desfeitos, não há estacionamento para os ônibus turísticos e nem mesmo uma integração do próprio setor. O que pode ser feito para solucionar isso em um curto prazo? Olha, primeiro é preciso entender que cidade boa para o turista, primeiro tem que ser boa para quem mora nela. E isso a gente sabe e vê aí a olhos vistos que não tem acontecido. Reestruturar a cidade, dar um sentido à cidade. Como já disse, o nosso plano destaca fazer de Nova Friburgo uma das melhores cidades do Brasil em 10 anos. Isso requer planejamento e também no turismo. Primeiro, valorizar o trabalho dos guias turísticos. Criar um setor próprio na prefeitura para que possa cuidar dos guias que são os principais fomentadores do nosso turismo. Reorganizar a cidade através de complexos turísticos. O primeiro complexo será o do suspiro, onde tem que revitalizar a Praça das Colônias, criar a cidade da cerveja, reorganizar a situação do teleférico, aproveitar melhor aquele terreno ao lado, revitalizar o mercado municipal para que o turista possa passar ali o dia inteiro. E claro, centro de turismo, o ponto de informações turísticas tem que ser na Praça do Suspiro para que possa induzir o turista a outros espaços do município que também tem que ser organizados através de complexos turísticos. Nós vamos criar a Empresa Pública de Desenvolvimento Econômico Sustentável, onde o turismo terá braço importante para fomentar um bom calendário turístico, com a criação, inclusive, de eventos do município. Por exemplo, voltaremos com a Festa da Cidade no mês de maio, para fazer com que Nova Friburgo possa ser, de novo, no mínimo, o segundo maior evento do gênero no Brasil e, quiçá, buscando para que, no futuro, possamos estar brigando pelo primeiro lugar com o município de Blumenau. Coisas que se perderam. O friburguense tem saudade dessa cidade e eu costumo dizer que tenho saudade, mesmo não tendo vivido esses dias incríveis que Nova Friburgo já teve. Finalizamos com cultura. Nova Friburgo é uma cidade rica em história e memória e é também diversa e plural em manifestações e em artistas nas mais diversas linguagens. No entanto, as políticas públicas de cultura quase nunca atendem às demandas do setor através da sua representação maior, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Qual o olhar que o setor pode esperar da sua gestão? Primeiro, recuperação dos conselhos e todos os conselhos, não só da cultura. Foram sucateados, foram deixados de lados. Eu acredito demais, Bárbara, na participação social. Sem cidadão mobilizado, não há prefeito que obterá sucesso. Mobilizar o cidadão, mobilizar o servidor público. Olha, eu desafio um candidato que viva mais a cidade do que eu vivo, que viva mais os seus potenciais culturais do que eu vivo. Dar sentido cultural à cidade é fundamental para trazer de volta essa identidade friburguense que se perdeu ao longo dos últimos tempos. Recuperar pequenos espaços como centro de arte, fazer a casa da criatividade, onde no mesmo espaço estará a oficina e escola de artes, onde terá espaços de call working, desenvolvimento de novas tecnologias, um museu da imagem e do som. Tudo no mesmo espaço, será um equipamento turístico, mas ao mesmo tempo de inclusão social. Valorizar, de fato, o nosso carnaval, fazendo samba na praça durante o ano inteiro, utilizando as escolas de samba como verdadeiros pontos de cultura. Eu sempre alinho com o anselheiro Paulino, quando estou na quadra do alunão, olho para frente e tenho um ponto de cultura. A prefeitura deveria ter esse ponto de cultura dentro da quadra do alunos do samba. E assim como em outros espaços que precisam ser melhor aproveitados para valorizar essa cultura. Recuperar a folia de reis, recuperar os movimentos artísticos, culturais de Lumiar, São Pedro da Serra, Rio Grandina, Amparo, fazer com que os distritos de Nova Friburgo possam se sentir, de novo, pertencentes ao município. E isso se dá diretamente através da cultura. Trabalhar a educação como projeto de vida é um sucesso em Sobral e a cultura tem que estar inserida na vida escolar através da jornada estendida da educação. Estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Candidato, o senhor tem um minuto para as suas considerações finais. Quero te agradecer, Bárbara, agradecer a todos aqui do portal Multiplix. Esse espaço é fundamental. E o meu convite é para que você possa realmente se aprofundar nos programas de governo de cada candidato, perceber mais do que ideias o exemplo. A eleição não pode ser um campeonato de ideias. A eleição tem que ser muito mais uma visualização do exemplo para que aquela pessoa, para que aquele candidato possa ter fundamentação das ideias que apresentam. Não abro mão da minha credibilidade. coloco a minha história de vida à disposição da população friburguense para que juntos a gente possa fazer essa cidade ter de novo um caminho a seguir. Trabalhar com metas, trabalhar com estratégias, com planejamento, fazer uma gestão que de fato seja moderna, eficiente para garantir a você mais qualidade de vida. Por isso, no dia 15 de novembro, vote 12. Ok, candidato. Muito obrigada pela sua participação. Lembramos que a Multiplix está presente em todo o processo eleitoral. Vocês vão poder acompanhar aqui no portal e na TV e em tempo real a votação no dia 15 de novembro. Obrigada pela sua companhia. Multiplix nas eleições 2020. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Legenda Adriana Zanotto